Meu coração Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece enfim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem me avisar Pra acelerar Um coração que já Bate fogo De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de insatisfação Solida nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me feitizou Eu nunca vi nada igual Te repite Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Me olhar Me tocar Me tocar Me faz sentir Que eu agora Agora Da gente Você caiu do céu Você caiu do céu Me feitizou Me feitizou Eu nunca vi nada igual Me toca Me toca Me faz sentir Me faz sentir Que eu agora Agora Tá sentindo Eu nunca vi nada igual Você caiu do céu Obrigado.